Boa tarde galera, o motor a pé aqui ó, já montado de volta no lugar o cabeçote Deixa eu colocar a mangueirinha aqui que esquecemos, estávamos nos averiguando aqui agora há pouco O motor funcionou galera, mas funcionou bem, parou e começou a pipocar, estourar no escapamento Eu tirei a tampa de distribuidor do Santana e montei no distribuidor do Gol E o Gol funcionou bem, ajustamos o ponto, apareceu um vazamento de água no cavalete que nós vamos corrigir amanhã Como vocês podem ver ali a água está baixa, não adicionei o Radiex ainda, porque vai perder essa água do motor Quando eu retirei a tampa galera, não é surpresa nenhuma, eu não sei se dá para vocês pegarem o nome da tampa legal aí É uma tampa Marflex Galera, nem em Fusca isso aqui dá certo Nem em Fusca Ela é uma tampa que eu não sei porque ela sofre uma deterioração fodida Ela trinca à toa e o carro fica embaralhando o cilindro A lenta fica quadrada, o carro fica morrendo, fica estourando É isso aqui ó, tampa do distribuidor Quando dá curto na tampa, quando acontece de dar problema na tampa O rotor, está vendo o rotor novinho? Bosch Ele joga a faísca naquela bobinazinha branca lá dentro do distribuidor Queima aquela bobina E ela não trabalha mais legal como tem que trabalhar Acontece o que? O carro embaralha o ponto Ele não dá detonação na ordem certa O que é que nós vamos fazer amanhã? Substituir a bobina, a tampa Retirar o vazamento de água do cavalete e finalizar o carro Então pra quem não sabe aí, ó Tampa Marflex, galera Sabe pra que que é boa? Pra cortar aqui Fazer quatro buraquinhos aqui do lado, aqui assim, ó E fazer um cinzeiro A tampa mais vagabunda que eu já vi no mercado É a Marflex, a Olympic, que dá de 10 a 0 nessa daqui Ok? Então amanhã mostra o vídeo aí do carro finalizado com o motor funcionando Falou, um abraço